A UNB suspendeu as aulas em algumas turmas. De acordo com a universidade, dois alunos do curso de comunicação estão com suspeita de varíola dos macacos. E quem já está aqui ao vivo comigo para a gente repercutir esse assunto é Carolina Rabelo, que está aqui. Carol, me fala um pouquinho, o que aconteceu? Como que eles perceberam isso? Esses alunos chegaram, por exemplo, a frequentar as aulas já com sintomas da doença? Muito bom dia para você e também para a sua equipe. Chegaram sim, viu, Maíra? Bom dia para você. Para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Manhã, uma excelente sexta-feira para todos nós. E foi justamente porque esses dois alunos do curso de comunicação frequentaram aqui a instituição que eles perceberam esses sinais, esses sintomas e por isso eles precisaram ser afastados e estão isolados, sendo monitorados em casa. Então, desde a última quarta-feira, quando eles apresentaram esses sintomas, a coordenação do curso de comunicação aqui da Universidade de Brasília decidiu, então, suspender essas aulas do curso de comunicação de maneira presencial e eles seguem essas aulas até então de maneira online e de maneira virtual. Isso porque esses dois alunos, esses dois universitários do curso de comunicação estavam com sintomas da varíola dos macacos e, por isso, então, eles estão isolados em casa em monitoramento tanto por equipes da área de saúde aqui da UNB quanto também da Secretaria de Saúde. E aí a universidade decidiu, então, Maíra, tomar algumas medidas de segurança, aquelas que eles já haviam tomado por conta da pandemia da Covid-19, mas também para os outros cursos, não apenas para o curso de comunicação. Então, eles reforçaram o pedido para que as pessoas continuem utilizando as máscaras de prevenção, utilizando essas máscaras, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento para evitar que esses números de suspeitas aumentem aqui na universidade. Além disso, eles isolaram também a área, porque agora as aulas, então, acontecem de maneira virtual. Eles isolaram essa área para eles conseguirem higienizar, limpar todas essas aulas, essas salas onde esses estudantes tiveram contato com outros alunos também. E segundo os dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as últimas informações divulgadas na segunda-feira, já foram confirmados 38 casos de varíola do macaco aqui no Distrito Federal, sendo que 97 estão em suspeita, então eles seguem analisando, e outros 12 já foram descartados. E as regiões com maior número de ocorrências são o Plano Piloto, o Guará e também Águas Claras. A gente sabe que essa doença é transmitida de maneira viral e também através de relação sexual, e os sintomas são dores de cabeça, dores no corpo, febre, aquela moleza, e também, é claro, aqueles sinais, aquelas bolhas que vão se espalhando por todo o corpo. Então, esses alunos, esses dois estudantes do curso de comunicação, eles estão isolados em monitoramento em suas casas, para guardar aí o resultado se, de fato, eles estão ou não com a varíola dos macacos, viu, Maíra? É, e até em casa mesmo, né, Carol? A orientação dos especialistas, dos médicos, é que essas pessoas fiquem isoladas ali durante um período, para que também não transmitam essa doença para os familiares, para o pessoal perto. Lembrando que a maior forma de contágio da varíola dos macacos é justamente pelo contato ali com as feridas e também pelas relações sexuais.